Muito bem. Boa tarde. Eu não estava aqui, no entanto, algumas perguntas me dizem respeito ao assunto com o qual eu estou eventualmente incumbido aqui no programa. Então, primeiro, tem aqui um elogio ao Olavo. Parabéns pelo programa. E aí pergunta assim, existe uma forma para resolver os problemas da área cultural, corrupção? Bom, eu não sei exatamente se eu entendo o que você quer dizer com essa pergunta, mas eu queria lhe dizer o seguinte, que eu sou, além de ser economista, eu também sou pintor. Portanto, eu tenho uma absoluta liberdade para falar para você o que eu vou dizer. Eu acho que a melhor de todas as formas de você legitimar um governo, qualquer que seja ele, Veja, seja um governo autoritário, como era o governo militar, os militares eram autoritários. Nós não gostávamos dos militares, porque eles ficavam assim, fazendo de conta que eram uma espécie de pais severos, e ficavam entrando no mérito do filme que nós podíamos ver no cinema ou não podíamos ver. Então, se tinha um grande defeito, o governo militar, entre outros, era o fato de eles serem autoritários. Mas o governo atual não é autoritário, é totalitário, que é muitas vezes pior, porque o totalitário nem sempre é tão aparentemente autoritário quanto o outro. O outro queria mandar na sua vida, como se ele fosse um sujeito de idade e você fosse criança, e agora o totalitário quer mandar na sua alma, quer conquistar o seu espírito. Então, eu sempre digo que a melhor maneira que tem de você criar uma legitimação pública a qualquer governo autoritário ou totalitário, é você cooptar os artistas. Porque os artistas, vamos falar aqui com toda a sinceridade, eu sou parte da classe, os artistas são muito facilmente compráveis. Basta ter aí um ou outro incentivo, um ou outro programa de fiscal, que os artistas dizem as melhores coisas do mundo a seu respeito, sempre. E eu acho, então, portanto, que essa corrupção, ou seja, o fato de que existem, se você está se referindo à corrupção endêmica que há nos projetos de incentivo fiscal, de qualquer nível de governo, eu diria assim, essa é uma espécie de benesse que os estados concedem, ninguém tem o menor interesse em controlar isso, se o sujeito gastou aquilo que ele gastou mesmo, quando disse que fez um filme e gastou tanto, ninguém quer saber isso de verdade. Porque, no fundo, no fundo, os governos sabem que se os artistas ficarem felizes, como eles são tripulantes da mídia e são influenciadores da opinião pública, veja o tamanho da importância que tem um sujeito como Caetano Veloso. Se você fizer uma espécie de plebiscito para saber, se você manda fuzilar o Albert Sabin ou o Caetano Veloso, vai ganhar, vai para o paredão o Albert Sabin, com certeza absoluta, sujeito que salvou a vida de milhões de crianças. Por quê? Porque o artista tem uma enorme disponibilidade midiática, ele está sempre por aí falando coisas. Então, eu diria para você que, cínicamente, respondendo a sua pergunta, a corrupção que existe no âmbito dos programas de incentivo às artes, são todas elas endêmicas e necessárias para que os artistas continuem gostando dos governos, seja quais forem esses governos. Pode ser de qualquer tipo, eles gostarão, contanto que sejam financiados, porque, no fundo, ser um artista é um pouquinho igual a Tracín, que você acha que o mundo precisa saber dos seus enormes problemas pessoais, sentimentais e existenciais. Qual é o nome completo do senhor Olavo? É Olavo de Carvalho? Eu ia perguntar a semana passada. É só para saber. Isso aí é só para saber. O senhor quer saber se eu sou Olavo Monteiro de Carvalho, o banqueiro. Não sou. Ficou claro, então. E aí, por último, diz assim, falar sobre a arrecadação dos impostos e do grande desgiro que existe. Olha, uma das conversinhas mais engraçadas que tem no Brasil é o seguinte. Hoje, deu aí nas rádios, todas na imprensa, que, pela última conta, a carga tributária brasileira bateu em 36,9% do PIB, quer dizer, 37% no resumo da ópera. Então, se você tem uma carga tributária de 37% do PIB, e aí chega o primeiro sujeito que vai discutir o assunto e diz assim, não, mas veja só, para cada real arrecadado tem um real sonegado. Você quer que seja quando, 74%? Se essa é a ideia, quer dizer, vamos botar então 70%, é para ser 74%. Então, a primeira conversinha que não dá para você trabalhar com ela é essa ideia de que existe uma enorme de uma economia que não é tributada e essa é a rádio moral que dá ao governo o direito de ter 37%. Então, é preciso compreender que a voracidade tributária do governo começa com essa conversa, com essa ideia maluca de que há um crime generalizado, as pessoas são todas criminosas tributárias, fiscais, e, portanto, qualquer barbaridade que o governo faça em termos tributários está moralmente aceita e desculpada antes de ser feita. Por quê? Porque, afinal de contas, olha que grande desvio tem de dinheiro. Então, é preciso você compreender que, se você está realmente interessado em entender o que está acontecendo nesse assunto, é preciso, a primeira coisa, desembarcar dos clichês. Desembarcar dessa conversinha que vai mais ou menos na inércia das esquinas, assim, essa conversinha de butiquim, completamente sem sentido, não nos ajuda a resolver o problema, ao contrário, só aprofunda a possibilidade da tirania tributária continuar, que é, fundamentalmente, o que está na outra pergunta aqui. Por que é que algum tipo de comerciante, se daqui a alguns ramos, não dão na fiscal para o consumidor? Porque existe um negócio chamado curva de Laffer. Um economista americano chamado Laffer, economista contemporâneo, descobriu o seguinte, que você tem uma ligação matemática entre a taxa de cobreza de impostos e o montante arrecadado. Você cobra uma taxa pequena, um montante pequeno, aumenta, 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 e isso vai indo mais ou menos paralelamente até o momento em que começa a haver um descolamento dessas duas coisas. Ou seja, chega no momento em que aquela reta torna-se uma inflexão e torna-se uma curva. Ou seja, na medida em que você aumenta a carga tributária, começa a valer a pena a sua negação. E isso é feito de modo espontâneo e de modo completamente natural, porque os seres humanos se defendem, eles querem sobreviver. Então, a curva de Laffer demonstra que não adianta você sobretaxar. Por exemplo, no Brasil há essa ideia completamente preconceituosa de que alguns produtos têm de ter taxação terrivelmente alta, como, por exemplo, bebidas alcoólicas. Não estou entrando no mérito do problema do alcoolismo aqui, mas eu acho que achar que um determinado setor tem algum mal intrínseco, moralmente está condenado por ser como é, faz com que no Brasil, por exemplo, quase todo o comércio de cachaça seja clandestino. Você bota lá 90% de alíquota, não sei quanto de alíquota, em cima, todo mundo tira a nota, desaparece a nota. E não adianta se ver me dizer também que é só a questão de polícia e fiscalização, porque quanto maior é a taxa de fiscalização, maior é a tendência ao fiscal virar sócio da corrupção do processo. Ou será que você... Quanto tempo faz que você mora aqui na Suíça? Você não tem essa experiência na vida completa? Nós já devíamos ter aprendido aqui no Brasil o seguinte, que toda vez que você tenta fazer as coisas por aquele critério completamente maluco de que tudo que é lógico tem que funcionar, veja, sempre há dois modos de você inventar uma restrição à ação dos outros. Ou você parte da ideia de que tudo aquilo que é lógico tem que funcionar, ou você parte da ideia de que tudo aquilo que funciona deve ter alguma coisa de lógico. Se você está no primeiro caso, um país que acredita que tudo aquilo que parece ser lógico tem que funcionar na prática é o país da lei que não pega. Porque é só lógico, nos jogos de palavras, da maluquice dessa gente, porque no Congresso Nacional tem lá um monte de gente maluca pensando em coisa completamente endoidecida e achando que isso tem que pegar aqui na vida real. Não vai pegar. É por isso que o quadro de trânsito não pega, é por isso que a gestação tributária não pega, e é por isso que quase todas as vezes não pegam. Por quê? Porque lei no Brasil é um processo de delírio. O pessoal fica inventando coisa maluca e, na prática, não funciona, porque a prática é refratária a isso, porque a realidade tem forças, a estrutura da realidade tem forças maiores do que isso. Então, está na hora de olhar para o problema tributário mais ou menos por esse jeito. É preciso que a carga tributária seja pequena, seja simples e seja pagável. Se for pequena, simples e pagável, então todo mundo paga o imposto e aí a coisa funciona. Toda vez que você acreditar que é um problema de aumentar a justiça tributária, sofisticar o sistema tributário, toda essa conversa é só uma maneira do Estado ficar rico e você pobre. E toda vez que alguém lembra da ideia de fiscalizar mais, só está conseguindo enriquecer a vida dos fiscais corruptos, que não são poucos no Brasil. E você, Munir, o que você acha da reforma universitária? Eu, sobre a reforma universitária em si, não tenho nenhuma informação, não posso falar nada. Agora, eu queria dizer que, em tese, outro dia estava uma polêmica enorme no Brasil, o Brasil é especialista em fazer polêmicas superficiais, né? Porque, como nós somos muito epidérmicos, epidérmicos, então nós sempre olhamos para as coisas epidermicamente. Então, outro dia descobriu-se aí, acho que foi o Fantástico que se encarregou de levar isso, transformar isso no escândalo nacional número um, descobriu-se que um determinado analfabeto havia sido matriculado numa universidade qualquer, não sei, universidade federal, aparentemente, e que descobriram um analfabeto lá que não tinha diploma nenhum, e isso era um escândalo de quanto o ensino estava muito mal, porque um analfabeto matriculou-se numa universidade federal. E eu, então, ao pensar sobre essa situação, eu concluí o seguinte, que o mais grave do que ter um analfabeto matriculado na universidade federal, é ter milhares de analfabetos graduados todo ano pela universidade federal, pela federal, pelas outras, etc. Quer dizer, então, eu tenho a impressão que o debate, embora eu não conheça especificamente esse, mas o debate sobre educação no Brasil é um debate meio fora de foco sempre, em que a gente não está preocupado, de fato, com o conteúdo do que está acontecendo, mas fica preocupado com as aparências. No fundo, é tudo debate sobre direitos. Quer dizer, no fundo, é tudo um negócio meio bacharelisco, meio assim, para advogado dar as definições, em que fica se discutindo quais são, qual é a distribuição de direitos e de reservas de mercado das pessoas. E não se discute educação de verdade, no fundo, no fundo, não tem isso. Então, eu espero que esse debate aí, pelo menos, rompa essa regra e vá direto ao ponto, ao fundo. Mas, eu acho que eu podia até cumprimentar o que eu disse. Olha só, quando havia ditadura militar, eu ainda era, assim, muito jovem, eu me filei ao PT, porque eu achava que era uma maneira, que era um movimento capaz de fazer uma pressão contra ela. Depois, eu me filei há muito, muito tempo. Mas, hoje, eu diria assim com sinceridade, eu acho preferível um general autoritário, que pensa que manda naquilo que você pode assistir ou não, do que essa gente absolutamente totalitária, que estão conseguindo destruir todos os direitos fundamentais do ser humano. Veja, se você for olhar para qualquer teoria sobre direitos humanos, no fundo, você tem direito a três coisas. Tem direito à sua propriedade, você tem direito à sua liberdade, e você tem direito à sua própria vida. Bom, na hora em que você desarma a população civil, você destruiu o direito à defesa da sua vida e da sua propriedade. Na hora em que você relativiza o direito, por exemplo, da propriedade da terra, como é o caso dessas encrencas do MST aí, você está destruindo e relativizando, por extensão, qualquer outro direito. E, por último, o seu direito à sua liberdade está absolutamente posto hoje em risco, porque o governo atual criou um país de espiões o tempo todo, a sua conta bancária espionária, o seu cartão de crédito espionado. Quer dizer, o que eu prefiro? Eu prefiro um general furibundo, irracível, que pelo menos eu sei que não quer produzir o controle da minha alma, da minha pessoa, do que isso. Quer dizer, é melhor a ditadura militar, sob o ponto de vista da relação com o que tem agora, é muito melhor. Mas as pessoas certamente não entendem isso, porque elas não percebem no buraco totalitário que estão se metendo, com a rapidez que estão se metendo. E demais, os generais saíram de lá pobres, né? E as pessoas pensam que nós vivemos no mundo da liberdade por contraposto a um mundo onde não havia nenhuma. Quando, na verdade, aconteceu exatamente o contrário. Então, eu acho que não dá para ter sobre um assunto como a ditadura militar nenhuma atitude ou uma opinião assim muito unilateral. Porque é preciso pesar o conjunto das coisas para poder entender o que é que tem de importante nesse conjunto. É isso que eu acho que eu queria deixar claro nesse momento agora. Pede para o Munir comentar o que você acha dos judeus controlarem a mídia. Acho que é um fato, né? Uma vez eu me dei o trabalho de fazer um estudo sobre os grupos de mídia do mundo para fins de atender um determinado cliente de consultoria. E o resultado é que havia uma concentração crescente de propriedade da mídia internacional, sobretudo porque há uma crescente digitalização, quer dizer, as tecnologias de mídia vão ficando cada vez mais próximas. Então, é uma tendência natural a que se formem conglomerados de mídia que são cada vez mais abrangentes e mais ecumênicos em tecnologias. Então, de fato, se você olhar para essa análise, você verá que a maior parte dos proprietários internacionais são judeus. Mas, no entanto, se a sua pergunta está aí para dizer que este fato em si, por si, implica numa acusação a que os judeus controlem a informação internacional, eu já tenho dúvidas. Porque, como pela própria natureza, o processo midiático é extremamente diversificado, então, talvez não haja muito modo de controlar na prática, porque os indivíduos ligados a isso, quer dizer, os autores, o pessoal que produz os conteúdos na prática são, de certo modo, incontroláveis. É como professor. Não há meio de você impedir um professor que dê a aula que bem entenda, numa sala de aula. Porque, na prática, a aula é uma coisa, a ação educacional é uma ação fragmentada e capilar, assim. Ela é fragmentada e capilar. Ela acontece o tempo todo. Do mesmo modo que é um pouco de, talvez, ilusão acreditar que a mídia tenha esse poder todo de estabelecer o modo como o mundo pensa? Eu acho que deve tentar, mas eu não sei se ele consegue. Então, essa é a impressão que eu tenho. Eu acho que, agora falando como economista liberal, esta ideia é uma obra prima de cretinice e imbecilidade. Não é possível descrever essa ideia de outra maneira, porque ela é absolutamente contra qualquer hipótese de liberdade humana. A última das liberdades que se ia bater no país, já que as outras toras estão sendo levadas de roldão, então, a última liberdade que se havia era poder tomar lá um isque, ou uma caipira, ou qualquer coisa lá, para você combater as mágoas de estar vivendo num país de malucos totalitários, num verdadeiro hospício, dirigido por intelectuais semi-analfabetos. E essa última liberdade que a gente tinha, agora está em perigo, porque alguém resolveu botar essa cretinice. O sujeito que tem essa ideia aqui vai ficar na história mesmo, no panteão dos cretinos, como tendo tido uma ideia absolutamente incompatível com qualquer espécie de... Você percebe que isso prepara o toque de recolher. O toque de recolher é que meia-noite está todo mundo em casa, exceto, evidentemente, os delinquentes. Então, a rua ficará entregue aos policiais e aos delinquentes. Note que, se as coisas continuarem no rumo que estão... O toque de recolher é que meia-noite está todo mundo em casa, exceto, evidentemente, os delinquentes. Então, a rua ficará entregue aos policiais e aos delinquentes. Note que, se as coisas continuarem no rumo que estão, dentro de poucos anos, esta medida será adotada. É sempre assim. Você permite que se crie um problema, vamos dizer que ameaça toda a sociedade, porque o banditismo foi criado com a complacência desta mesma gente que está no poder, porque eram todos adeptos do Herbert Marcuse, eram adeptos do lumpenproletariado, adeptos da marginalidade, etc., etc. Então, deixaram isso crescer, para agora usar este mesmo problema como pretexto para nos controlar. Está certo? Então, é assim que se implanta o regime totalitário. Lendo o livro do Hermann Rauschnig, A Revolução do Niilismo, como se formou, vamos dizer, a Revolução Nazista. Você deixa criar um problema social terrível, para depois você poder alegá-lo, não para controlar o problema social, mas para controlar as vítimas dele. Está certo? E, ali, também é preciso não esquecer que essas atitudes, assim, bom-mocistas e simpáticas, são típicas de países totalitários de regimes autoritários. Por exemplo, o primeiro lugar da história em que teve uma lei anti-tabagista foi no governo nazista, na Alemanha. E Hitler, além de ser anti-tabagista, era vegetariano, tornou-se lá vegetariano num certo momento da vida. Então, eu acho que a gente precisava parar com isso, sabe? Olha, falando agora como economista liberal, essa história do governo ficar se metendo, se um determinado bar pode ou não pode ter fufumo, é o seguinte, esse não é assunto para o governo se meter. O bar que põe na porta uma placa diz assim, aqui é aceito-se fumantes. Se você não é fumante, se você não gosta de fumaça, você vai procurar outro. Como existem quantidades de fumantes e não fumantes interessados a irem a bares, então o mercado resolve o problema. Agora, em nome do que é que nós vamos forçar o mundo agora a ter uma regra como essa, em nome de quê? Qual é o resultado concreto e prático que você gera com isso? A não ser criar mais uma intervenção totalitária na vida das pessoas, intervenção essa que as pessoas não percebem que está aos pouquinhos reduzindo absolutamente o seu poder de livre-arbítrio e de autodecisão. É isso que está acontecendo nesse mundo atual, que é o problema central. É isso que nós temos que reclamar. E temos que combater aqui. Eu penso que a gente não deve deixar de perceber é que o que nós estamos vivendo é uma espécie de pesadelo totalitário. É isso. Esse pesadelo totalitário, ele traz toda noite um sonho horrível diferente. Nós vamos nos sucedendo, há uma sucessão de pesadelos. E esses pesadelos todos que nós vamos tendo, um dos capítulos importantes disso é a destruição do poder de defesa do sujeito decente. Aliás, se alguma coisa que a sociedade faz é perseguir as pessoas de boa índole. Então, era isso que eu precisava dizer.